E aí galera da Go Hero Party, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Mesmo viajando, onde estou? Aqui no YouTube, gravando vídeo pra vocês, para instruir melhor aí se você deve ou não comprar a Hero 8 Black. Eu tô com a minha GoPro Hero 7 aqui, já vou fazer uma propaganda desse bastão que eu uso, que ele é bom pra caramba, é o SP de 49cm, ele é extensível, eu só uso ele aí ultimamente. Esse ângulo aqui é um ângulo suficiente, porque a GoPro abre muito ângulo, então você consegue tirar umas fotos bem legais aí, mesmo com esse bastão curtinho aqui. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse, beleza? E o vídeo de hoje vai ser pra falar se vale a pena ou não você trocar sua GoPro Hero 7 Black pela Hero 8 Black. Tem duas coisas aí, tem o querer e o poder. Se você quer e pode, eu já adianto que vale a pena. Se você quer e não pode, eu te falo que vale muito a pena você comprar a Hero 7 Black e eu vou te explicar o porquê disso. Vamos lá. Eu já vi, na Hero 8 Black, ela não tem essa armação. E por ela não ter essa armação, ela tem dois... Esses dois pezinhos aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Você tá vendo? Ela tem esses dois ganchinhos que entram no bastão. E eu já vi que eles estão dando folga. Então, sua GoPro fica um pouco folgada aí, beleza? Um outro problema da GoPro Hero 8 é que ela não troca essa lente aqui da frente. Então, quando você vai gravar aí, andar de moto, fazer alguma coisa, algum esporte radical, se sua lente riscar ou arranhar, você não tem como trocar ela. Vai ter que mandar pra assistência. E não é uma coisa fácil aí, pra quem tem GoPro já sabe, não é isso? Ela, falando em termos de configuração e foto, ela tem um sensor pra tirar foto de 12 megapixels, igual a 7, então você não vai ter uma melhor qualidade de imagem. Eles falaram que ela vem com um recurso aprimorado, né? Que as fotos ficam mais vivas. Não faz muita diferença. Com um efeitozinho do Instagram ou de algum Photoshop gratuito aí pro seu celular, você já consegue puxar esse efeito, é muito fácil, tá? A questão de filmagem, não aumentou nada também, até porque não precisa. Ela já filma em 4K, em 60fps, que eu duvido que alguém use isso. E se você usa 4K, 60fps, eu já te adianto que você tá utilizando errado, porque não faz diferença nenhuma você filmar ou 4K ou 1080, né? Que é Full HD, por 60fps, já fica uma ótima qualidade. A não ser que você seja um profissional aí, esteja usando sua GoPro pra editar vídeo, dar um zoom, essas coisas, aí sim realmente vale a pena. Mas a GoPro Hero 7 já tem uma ótima estabilização, a estabilização da GoPro 8 melhorou bastante, mas nada que vá mudar os seus vídeos, que vai falar assim, nossa, que diferença vale esse valor. Falando por mim, eu, Leandro, que tenho o GoPro desde a Hero 2, se eu quero trocar de GoPro, claro que eu quero. Sempre a gente quer uma coisa nova pra ver como é que é, até pra fazer mais vídeos aqui pra vocês, instruindo de comparativos de uma e de outra, como é que usa uma e essa função na GoPro Hero 8, como é que ela é utilizada agora. Então, pra mim que trago conteúdo, né? Pra eu que trago conteúdo pra vocês aqui semanalmente no canal, vale muito a pena eu ter uma câmera nova. Não tô disposto a pagar esse valor ainda, porque tá um pouco puxado pra não fazer diferença nenhuma, não vai alterar nada você ter uma Hero 7 pra tirar suas fotos e fazer os seus vídeos aí, e ter uma Hero 8. Então fica ao seu critério. Se você entrou nesse mercado agora e quer comprar a melhor câmera e pode pagar, lógico, sem dúvida que vale super a pena, você tá já comprando uma tecnologia nova. Mas pra você que tá com um recurso limitado, lembra que sempre que você comprar uma GoPro, você vai ter que comprar todos os acessórios pra câmera, porque ela não vem nem com o cartão de memória, a não ser que você compre lá fora, né? E alguns kits no Mercado Livre aí já vem com cartão de memória também. A gente grava vídeo aqui na roça e eu tô numa abanação aqui na orelha que vocês estão vendo, é porque tem uma mosquitada e é bichinho que pousa, essas coisas todas e é por isso que toda hora eu tô aqui assim, se você falar, acho que o Leandro tem tique nervoso. Não é tique nervoso não, viu? Vamos lá. E é isso, é isso que eu vim pra falar. Lembra, se você for comprar uma GoPro nova aí, 7, uma 8, uma 5, a que for, você vai ter que comprar vários acessórios. Então já olhe o seu orçamento, porque a câmera sozinha não é legal, beleza? Se você já gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, eu vou tentar trazer mais vídeos aqui pra vocês, vou aproveitar essa viagem pra já gravar uns 3 ou 4 vídeos aí, de como utilizar os recursos da Hero 7, isso que eu vim conversar com vocês aqui hoje, e a gente vai falando. Muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri